Ciclo Oda, tá? É uma estratégia que pode salvar a sua vida, os seus negócios. O Ciclo Oda hoje é aplicado em tudo que você pode imaginar. John Boyd, na era dos combates, sistematizou essa metodologia. O ODA significa observar, orientar, decidir e agir. Falando de defesa pessoal ou em qualquer outro nicho da sua vida, entendo o seguinte. Vou dar um exemplo aqui da defesa pessoal. Você tá caminhando e você percebe que tem um cara encostado ali do lado de uma árvore com uma blusona de frio e tá 40 graus. E o cara tá ali olhando o movimento das pessoas. O cara tá fora do comportamento normal. Isso aí tem que te chamar a atenção. Ou seja, você observou. Agora você está se orientando. Cara, esse cara ele tá vendo a movimentação de todo mundo. Esse cara aqui possivelmente deve tá procurando uma vítima. Então agora você vai tomar uma decisão. Cara, eu não vou passar na frente dele não. Eu vou trocar esse caminho. Eu vou pelo outro lado aqui pra não cruzar e ser uma possível vítima. Então você toma uma decisão e age. Você dá a volta e não passa na frente dele. Várias outras formas. Por exemplo, você vai entrar numa padaria. Você observa que ali dentro tá um movimento estranho e a mulher do cacho tá com a mão erguida assustada. Bem, você observou. Você vai se orientar. Cara, aquela mulher tá com a mão erguida e o cara tá ali com volume na cintura. Hum, isso aqui é um assalto. Agora você vai ter que tomar uma decisão. Eu intervenho, eu saco a minha arma, eu saio e chamo a polícia. Tomou a decisão. Agora você age. Você faz aquilo que você decidiu. Por isso que é importante. Porque você consegue antecipar problemas e ter a melhor decisão diante de cenários de justiça. Quer mais um exemplo agora aplicado ao trânsito? Imagina o seguinte cenário. Você tá dirigindo, só que você tá atento ao ambiente. Aí você olha no retrovisor do carro, tem dois caras numa moto e o garupa tá assim, ó. Aquela olhada pra dentro dos carros. Bem, você observou que tem dois caras numa moto chegando e agora você tá se orientando. Cara, por que que o garupa tá olhando pra dentro dos carros e tá com volume na cintura? Hum, esse cara tá procurando alguém aí pra assaltar. Então você toma uma decisão. Deixa eu erguer o meu vidro? Deixa eu manobrar e passar aqui e sair da trajetória desses caras? Você toma uma decisão que vai depender muito do seu conhecimento em artes marciais, em protocolos de segurança. Agora é onde você junta todo o seu conhecimento prévio pra tomar uma decisão e em seguida uma ação. Lembre-se, até mesmo não fazer nada é uma ação que você está fazendo. Então fique muito ligado. Mas lembre-se, o ciclo ODA vai te fazer antecipar problemas e quanto mais tempo, melhor a sua resposta.